Aribós, interpretação da roupa nova Por que é que os corações não são iguais? Vem parceria, vamos descobrir juntos Música linda demais Essa é pra rasgar corações Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Pode ter seu brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me dito você todo dia pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Me enganando Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são Não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe minha vida inteira Te esperando Um...